Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do Pacesetters. Olá, Luís, como é que tu estás? Olá, tudo bem? E por aí, também? Também está tudo bem. Um tempo muito exquisito, malta, que estamos a gravar na segunda-feira, 29 de julho. Está... agora não está a trovejar, mas já fartou-se a trovejar, de chover. E, no entanto, estou com o ar-condicionado ligado. Isto não faz sentido, não? Sim, está o calor do diabo. Mas pronto, pelos vistos viemos, estamos a viver num mundo tropical. Ou pelo menos num país tropical. É o que é? É o que é demais. Malta, hoje vamos falar principalmente sobre os Jogos Olímpicos. Vamos tentar que seja um episódio curto. Já há um tempo que não falámos sobre estas coisas de episódios curtos ao longo, mas vamos tentar. Temos já aqui umas coisinhas a rever. Falar um bocadinho sobre os atletas portugueses em prova. Falar um bocadinho sobre as principais provas que vêm aí. Antes disso, vamos só deixar aqui um abraço e um beijinho de força a uma das nossas atletas, que por acaso não vai aos Jogos Olímpicos, também quase porque decidiu não apostar na qualificação olímpica, que é a Marta Pen, que anunciou nas redes sociais que descobriu que tem câncer da mama. E está a fazer um trabalho muito bom nas redes sociais, pronto, para consciencializar todas as mulheres que há coisas que não são normais. E faz parte, faz parte das figuras públicas às vezes fazerem isso. Os atletas, calma por sempre, figuras públicas. Exato. Mas pronto, deixar-lhe aqui uma força da nossa parte. E quando ela ultrapassar isto tudo, porque vai conseguir de certeza, vamos chateá-la para vir aqui ao podcast. Sim. Não sei se queres dizer alguma coisa, Luís. Não, é mesmo isso, o nosso voto, das melhoras o mais rápidas possíveis e que daqui a nada já esteja aí de volta ao alto rendimento. Ah, com certeza. E pelo visto, ela mesmo assim, ela tem muitas histórias. Sim, já está de volta aos treinos, sim. Pelo menos continua a treinar. Se quer, deve ter parado durante algum tempo, mas por enquanto está a treinar. Malta, vamos então começar a falar sobre os Jogos Olímpicos. E como não poderia deixar de ser, pelos vistos, o principal tema dos Jogos Olímpicos neste momento, está a ser a coisa mais absurda de sempre, que é isto o tema, não estou a dizer que a cerimónia de abertura, que é o tópico que vamos falar, que foi absurdo. Na minha opinião não foi, simplesmente a confusão toda que está a haver à volta dele, para mim é absurda. Malta, é assim, referir que isto são as nossas opiniões, ok? Obviamente que toda a gente aqui pode ter opiniões diferentes, há pessoas cristãs, há pessoas que não o são. Eu tenho uma educação cristã, mas não sou nada religioso, considero-me um ateu, bastante ateu, digamos assim, neste momento da minha vida, mas a coisa que eu gosto é de liberdade, e liberdade de expressão, e cada um é como qual, e cada um faz o que quiser na vida, não me interessa a cor, não me interessa o sexo, não me interessa absolutamente nada para mim, os seres humanos são todos iguais. Percebo que outras pessoas não sejam assim, e lá está, e por isso é que vivemos em liberdade. Na minha opinião, há pessoas que, pelos vistos, não gostaram muito do espetáculo, já, já, nem vamos falar sobre as questões de LGBTQ+, essas coisas todas, há pessoas que não gostaram do espetáculo, por ter sido fora do estádio, há pessoas que dizem que foi uma seca. Honestamente, eu vi praticamente tudo, tirando, estava a partilhar aqui com o Luiz, e óbvio que acelerei, eu e a minha mulher acelerámos um bocadinho a passagem dos barcos, se não, estávamos mesmo quatro horas a ver aquilo, sim, porque vimos um bocadinho indiferido, com duas horas de diferença ou assim, mas tudo que foi espetáculos, cudos para a organização, porque aquilo foi um dia de luva autêntico, foram quatro horas sempre a chover, sempre a chover, e mesmo assim deram um espetáculo do caraças, em tudo que foi entretenimento, ver aquela torre Eiffel toda cheia de luzes e fogo de artifício, incrível, ver grandes artistas, como a Lady Gaga, Céline Dion voltou em grande, por acaso Luiz, depois devemos falar em off, mas depois eu e a Joana estivemos a ver, Joana é a minha mulher, malta, estivemos a ver o documentário da Céline Dion, é pá, neste momento o que eu gostava de saber é como é que ela conseguiu cantar, é incrível, incrível, ainda dá mais valor à performance dela no final da cerimónia, e depois, malta, pronto, depois houve muita coisa, como vocês sabem, como muita gente deve saber, foi controvérsia, a nível de sexual, feminismo, essas coisas todas, malta, vamos esquecer isso, vivemos no século XXI, o espetáculo foi sobre os ideais franceses, e foram muito bem representados, quem não gosta, não gosta, pronto, percebe-se, lá está, vivemos em liberdade, pode-se criticar, agora acho que o nível de críticas foi completamente desproporcional, e está a tirar, está a tirar, digamos, a magia e o foco dos Jogos Olímpicos, que é um, que tem, que na minha opinião, deveriam ser sempre, devia ser sempre o acontecimento rei do desporto a nível mundial, venha de lá, esses mundiais de futebol, mundiais de outras modalidades quaisqueres, jogos olímpicos são jogos olímpicos, e por algum motivo, e mal, mas isso já é uma opinião completamente pessoal, por algum motivo, tentam enfiar nos Jogos Olímpicos, as modalidades coletivas também, não sei bem a fazer o quê, honestamente, porque ninguém liga aquilo, já chegou ao limite, Luís, recorris-me se eu estou enganado, mas chegou ao limite das modalidades coletivas, começarem os jogos, antes que era da cerimónia, não vai ser aquilo. Eu acho que, pronto, a cerimónia foi, sim, a cerimónia foi dia 26, ou seja, sexta, e eu tenho a ideia de, a partir de terça ou quarta, agora não sei precisar que dia, mas a partir de terça ou quarta, já estavam a haver jogos, não sei se era só futebol, eu acho que era mais, uma ou outra modalidade, mas sim, já estava a ver. Isso demonstra completamente o interesse que isso tem, que não tem, basicamente, não é? Mas pronto, malta, isto são outros 500, vamos então ficar aqui, só que o disclaimer, digamos assim, foi uma cerimónia que, na minha opinião, não estou a dizer que foi melhor que outros anos, não estou a dizer isso, foi uma cerimónia bonita, quem ainda não a viu, vejam, peguem o comando e voltem atrás na box, vejam uns highlights no YouTube, agora tudo o resto, é só triste ver certos nomes e celebridades, e a questão não é só isso, é governantes, os bispos, e a fingir isso já nem interessa, o Luís, pronto, eu e o Luís estávamos a comentar, o Luís não sabia destas questões, os bispos franceses estavam malucos, mas com esses uma pessoa passa bem, e faz sentido, pronto, estão chocados, é normal, pronto, agora ver pessoas como ministros de vários países, celebridades, CEOs de empresas, como o Ellen Muscle, estava a partilhar comigo que ainda por cima, a filha é transgénero, não é isso? Sim, tem aí, sim, é uma coisa assim do género, pronto, e está a criticar o que aconteceu, a dizer como o cristão se sentiu chocado, está bem, pronto, vamos avançar, olha, se não fazíamos um episódio só sobre isto, sobre o politicamente correto e sobre a geração woke e essas coisas todas. Portanto, aqui do meu lado, só para rematar a situação também, pronto, foi pena, aqui polémicas à parte, a chuva que esteve, ensombrou ali um bocado, um bocado a questão, e via-se até, pelo que eu percebi, até a nível de repórteres e de jornalistas, as condições não eram as melhores, não sei se viste umas imagens, que basicamente havia uma bancada junto ao Senna, por onde era a grande parte do espetáculo, uma bancada para os jornalistas, e eles basicamente estavam com umas lonas por cima, pronto, de cada um, para não molhar o equipamento eletrónico. Claro. Foi pena isso. Foi pena, porque acho que foi uma ideia muito gira, a questão, obviamente, pode ser uma seca, ver os atletas todos a passar em barcos, mas, é pá, a utilização do Rio Senna, para uma cerimónia dos Jogos Olímpicos, acho que é magistral. Sim, foi, foi bem bem. Foi um bocadinho, uma cerimónia abençoada, às vezes diz isso, pronto. Na opinião dos cristãos, aparentemente não foi, mas pronto, acabou a conversa. Portanto, malta, começar os Jogos Olímpicos. Luís, chutei. Sim, pronto, e apesar de, como referimos oficialmente, dia 26, sexta passada, já tinham começado uns eventos, uns dias antes, mas aqui, para, aqui para a nossa praia, especialmente o atletismo, mas também alguns desportes de endurance, de endurance, a coisa só começa um bocadinho mais, mais tarde. O atletismo em si, vai ser de, de 1 a 10 de agosto, por isso já não falta muito, mais um par de dias, e estamos lá. Triátil, também começa já amanhã, 30 e 31, e depois dia 4. Eu agora aqui não sei precisar, esta disparidade de datas, mas como, por exemplo, Portugal vai participar no triátil, na modalidade de equipa, de estafeta, penso que talvez aqui, este agrupamento de datas, talvez seja, pronto, a modalidade equipas, barra estafeta, e depois a modalidade singular. A nível de ciclismo, Masculina e feminino, provavelmente, não é? Desculpa? Mas masculina e feminino, provavelmente. Sim, sim, talvez. Sendo que as estafetas são mistas, são dois capazes das reparegas, sim, mas depois... A nível de ciclismo, pronto, temos o ciclismo no veladrome, mas aqui a nível de ciclismo de estrada, já passou, até foi o primeiro, o contra-relógio, foi dia 27, e que já correu muito bem para Portugal, já temos um diploma, o sétimo lugar do Nelson Oliveira, sim, a prova foi ganha. Que também foi feito num dilúvio de ciclismo. Sim, sim, pronto, exatamente. Estive a ver uns highlights, bolas. Referir isso que, no dia da cerimónia, chuva, a dar com pau, e depois no dia a seguir, o dia aqui do contra-relógio, durante aquilo 3, 4 horas, que foi o contra-relógio na sua totalidade, esteve sempre, sempre, sempre a chover. Muita gente a cair, pronto, já se sabe que, pelo que eu percebi, não estava muito vento, o que seria ainda pior, especialmente como eles usam as rodas lenticulares, mas, muita chuva. Só referir que a prova foi ganha pelo Rankin Vapol, que tinha, há duas semanas, tinha ficado em 3º lugar, na volta à França, o 2º lugar do Filipe Gana, e o 3º do Valdivanado. E, como referimos, o Nelson em 7º, e o Recosta em 25º. Por isso, pronto, Portugal já conta aqui com um diploma, com honra o 7º lugar. Fazias-lhes ideia se era mais ou menos este pódio que se adivinhava? Os nomes mais sonantes acabavam por ser estes, sim. Talvez muita gente contasse o Filipe Gana, por norma, a nível de contra-relógio, costuma ser dos mais fortes, e quer ele, pronto, e ele não tinha participado na volta à França, por isso, à partida, seria o que estaria mais fresco, mas o Rankin fez um tempo fantástico. E o Valdivanado, curiosamente, também havia ali muita curiosidade, porque ele, geralmente, eles só usam roda lenticular atrás, ele ia com as duas, com a frente e atrás. E foi por isso que eu referi o vento, porque se tivesse vento, ele ia correr muito mal. Qualquer rajada de vento lateral ia ser muito perigoso. O Gana ainda teve ali um susto, também houve uma altura que quando ia naqueles apoios frontais, por pouco não caiu, andou ali, mandou ali um grande esticão para um lado, e mesmo sem tirar as mãos do apoio, ainda se aguentou, senão também ficava ali. Mas acabou por ser uma prova interessante, pronto, e referi também que o ciclismo, pronto, foi este dia 27, e depois dia 13 e dia 4 volta, e acredito que aí seja já com a prova de fundo. E foi aqui o contrarrelógio feminino, e depois o masculino. Tivemos, não tenho aqui, sim, só referido ainda antes, pronto, vamos aqui para Portugal, mas foi uma nota que eu não tinha deixado aqui, e estamos aqui a fugir um bocadinho também às modalidades, mas ainda ontem, na ginástica, a Filipe Martins também se apurou para a final. Bom, esperemos que a final também lhe corra tão bem como correu a qualificação. Então, vamos falar um bocadinho sobre aqui o calendário português, não é? Pelos vistos, então, só começamos a entrar em ação aqui no, na parte do, é assim, acho, eu não me quero arriscar, mas não vamos falar sobre todos os portugueses, mas falando aqui sobre as nossas principais estrelas sem exprimor para todos os outros atletas que fazem parte da Comitiva Olímpica, mas aqui o nosso esquadrão de luz, digamos assim, no seu todo tem 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze, não é brincadeira, mas entram em ação então apenas dia 2 de agosto, começamos então pelo Isaac Nader nos 1500, ok? Isto basicamente são tudo qualifiers, e começa dia 2 de manhã, ok? Para a Ronda 1. Mariana Machado, começa dia 2, à tarde, só, já agora só uma correção malta, as medalhas que eu disse são ao todo, ok? Não são estes atletas todos, mas são ao todo as medalhas que a Seleção Portuguesa, ou a Comitiva Olímpica Portuguesa, já conseguiu na sua história, na verdade. Estava a dizer, a Mariana Machado, 5 mil metros dia 2 à tarde, ou seja, temos um dia 2 logo ali, bem entretidos com, acho que posso dizer, tanto eu como o Luís, das nossas modalidades preferidas, não é? A nível de atletismo, obviamente que o Luís é mais de maratona e afins, mas quando vemos este tipo de competições, como já a Rossal, já tem alguma distância, já são coisas que nos conseguimos identificar, não é? E convenhamos que estas distâncias mais curtas são mais apelativas a ver do que a maratona, não é? Claro, uma prova de duas horas e pouco nunca é tão interessante. Mas é, eu até o que eu queria dizer era como identificação pessoal, é assim, obviamente, ok, vamos falar aqui sobre a Cátia Azevedo, que já foi a nossa convidada malta, portanto, podem ouvir e ver o episódio para trás, Cátia Azevedo vai competir nos 400 metros, ok, nós treinamos 400 metros, mas competir, pá, também 1500, também não, não é? Mas competir não temos ali nenhum tempo de referência e se calhar nunca vamos competir. Sim, nem percebemos ali o... Taticamente o que é que aquilo significa, não é? Exato, ou seja, 5 mil, 10 mil, maratona, já são coisas que nos dá gozo a ver, porque já o fizemos, pronto, conseguimos perceber o quão fracos somos, só tem que fazer. Ah, não, 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 sim, malta, eu estou aqui a falar, mas sim, a ideia é essa, conseguimos saber o quão fracos nós somos, pronto. É mais fácil, mas pronto, continuando e deixando aqui os coxos de Carcavelos, que infelizmente não fomos convocados. Salomé Afonso, dia 5 de manhã, para os 1500 metros, que até às vezes, como eu tinha dito, também dia 5 de manhã, para os 400. Agathe Sousa, não é de Sousa, Sousa, de Sousa, acho que é Agathe Sousa, com bem certeza, vai ser dia 5 de manhã, e o Luís teve aqui a felicidade de privar com ela, certo? É verdade, foi, pronto, tem que cortando aqui um bocadinho a história, eu na semana passada, aliás, há duas semanas, tive uns dias de férias em Londres, e no voo de regresso, pronto, e por coincidência, nesse, eu não tive a oportunidade de ir ver, mas nesse próprio fim de semana, foi a Diamond League, a Liga Diamante em Londres, na qual a Agathe conseguiu um segundo lugar, pronto, uma medalha de prata, no salto em comprimento, e, por coincidência, eu no voo de regresso, para Lisboa, pronto, vi no mesmo voo, e claro, no fim, quando aterrámos em Lisboa, tive que ir a abordar, basicamente, só para dar os parabéns, pelo feito, o segundo lugar, ela que está agora, no quinto, o quinto lugar mundial, do ano, ao nível do salto em comprimento, pronto, e para desejar também, uma boa sorte aqui, para os jogos, e uma chega, que eu cheguei a comentar contigo, Vitor, é que acaba por ser um bocado triste, basicamente, pronto, uma pessoa, que acaba de fazer um segundo lugar, numa Liga Diamante, que são, talvez, os campeonatos de atletismo, mais prestigiados, fora, obviamente, do campeonato do mundo, e aqui os jogos, alguém que faz um segundo lugar, e, claramente, ela até ficou surpresa, por eu a conhecer, pronto, e no aeroporto, não está, exclusivamente, unicamente, ninguém, para a receber, pronto, e aqui vemos, infelizmente, é aqui uma pequena amostra, do estado, do atletismo, que nós temos, é um bocadinho, mas pronto, isto, tudo para dizer, que a Agat, novamente, quinta mundial, deste ano, salta, no dia 5, de manhã, pronto, a qualificação, para o salto em cumprimento, eu tenho sido, um bocadinho, vou usar o termo stalker, mas, eu sei que é errado, mas pronto, vou deixar estar, está gravado, eu tenho sido, um bocadinho, stalker, das capas, dos jornais, desportivos, só por curiosidade, desde, se calhar, desde, que tu viste a Agat Sousa, e depois estive acompanhando, sobre a questão, da cerimónia, do início, dos jogos olímpicos, e afins, é pá, zero, zero referência, o que é bom, é falar sobre as transferências, do futebol, e do, e dos jogos, de início da época, do Benfica Porto e Sporting, e afins, isso é que interessa, isso é que é importante, portanto, caga, jogos olímpicos, não estão, nem existem, não estou a ir, a bola ainda foi o único, era isso que eu ia dizer, o jornal da bola, é o que, que, costuma dar mais, mais relevância, a outras modalidades, que não futebol, e às vezes, fazem muitas capas, pronto, a capa inteira, com outras modalidades, que não futebol. Esperemos que o façam, esperemos que o façam, durante estes jogos olímpicos, será, será bom sinal. Continuando, Malta, Pichardo, triplo salto, será dia 6 à tarde, qualificação, Samuel Barata, maratona, obviamente, aí não há qualificação nenhuma, dia 9 de manhã, às 7 da manhã, devia decidir a ver qualificação, para a maratona, exatamente, exatamente. E a Susana Santos, maratona, dia 10 de manhã, também, às 7 da manhã. 7 da manhã, de Portugal, refira-se, 8, 8 da manhã, lá, e que, poderá já apostar um bocadinho, porque estavas a dizer, que hoje já davam 30 graus, não era? Sim, já lá vamos, depois é aqui outra, queríamos aqui, estender um bocadinho o tópico, da maratona, obviamente, mas sim, aquilo vai ser, parece uma maratona, um bocadinho atípica. E pronto, malta, sem falar em horários, temos aqui, várias modalidades, em que vamos ter portugueses, portanto, sempre que ouvirem, falar nas transmissões, da RTP2, a Eurosport, essas coisas todas, sempre que ouvirem falar, nestas modalidades, tomem atenção, porque podem estar, a escapar-vos, algum atleta português, que vai estar a competir. E vamos deixar, depois nós deixamos um, até foi há bocadinho, no site do público, do jornal, eles têm lá, uma infografia, com todos os portugueses, os recursos, os horários, aquilo parece estar, muito fácil de navegar, depois vamos deixar aí o link, para ser mais fácil de seguir. Exatamente, portanto, malta, muito rapidamente, Lorene Banzolo, nos 100 e 200 metros, oh diabo, oh Luís, Fatumato de Aló, de Aló, 400 metros, barreiras, não é? Exatamente. Jéssica Enxu, de peso, Eliana Bandeira, peso, Liliana K, disco, Iriana Rodrigues, também no disco, Ana Cabecinha e Vitória Oliveira, nos 20 km de marcha, João Coelho, nos 400 metros, Pedro Boaró na vara, Tiago Luís Pereira, também no triplo salto, era bom que fizesse um brilhareto também, juntamente com o Pichardo, Francisco Bell no peso, com a companhia do Tsenko Arno Dove, e Leandro Ramos no dardo. Tal como disse, ainda há mais atletas que irão estar em competição, mas pronto, isto é aqui um focozinho que nós demos. Sim, e nem estamos aqui a referir o pessoal do triatlo, que também está com uma equipa brutal, também esperamos, obviamente, estejamos um maior sucesso. Eu vou estar a acompanhar, de certeza. Ah, sim, 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 isso, e deixamos aqui já agora também, a referência, que é o nosso podcast amigo, digamos assim, o Tricast ainda agora fez um último episódio, a semana passada, pensei eu, quinta-feira. foi o mais recente, com o João Pereira. Mais recente, com o, agora estou-me a esquecer quem é que foi a convidado, para comentar-me. O João Pereira, exatamente, quem mais? Ele fala um bocadinho até sobre a experiência dele, e falaram a fundo sobre, sobre as perspetivas que veio, olímpicas, para a equipa triada, portanto. E nada melhor que aqueles dois que percebem, que percebem, exatamente, a sério sobre aquilo. Deixem lá. Não vamos falar sobre natação, nem ciclismo, nós, isso somos, somos os nabos. E na corrida também. Sim, é bem-te dizer. Este episódio está a ser bom, para nos, para nos, meter as expectativas mesmo cá em baixo, os nossos padrõezinhos mesmo cá para baixo. Faria, estamos a falar de atletas profissionais. Portanto, Luís, temos aqui umas opiniões para partilhar, não é? Sim, aqui uns, vamos falar um bocadinho sobre os 100 metros, se calhar. Mais solto. Sobre agora, nós acho que ainda não falámos sobre, sobre a série sprint, pois não. Acabámos, olha, não sei, não sei dizer, mas pronto, fica. Eu acho que nós gravámos o episódio da Flip, ainda não tinha estreado, mas acho que no último episódio, acabámos por não falar, portanto, neste momento, malta, não vamos deixar isso, vamos deixar essa recomendação para o outro dia, porque analisamos melhor um bocadinho a série, mas, acho, eu falo um bocadinho por mim, acabei, acabei de ver a série, e fiquei com um bocadinho uma perspectiva mais global, sobre os sprinters, que temos, temos hoje em dia, e este Lylez é uma personagem, é uma personagem, não é Luís? É verdade. E a maior parte, a série é engraçada por causa disso, porque a maior parte dos velocistas são, têm uma personalidade muito mais extravagante. Pronto, e nós fizemos aqui uma lista de 4, 5 tópicos assim mais gerais, alguns se calhar hot takes, sobre aqui os jogos, e o primeiro é mesmo aqui a questão do Noel Lylez, que ele, meio a brincar, meio a sério, referiu que podia vir lá com 4 medalhas, e que 4 medalhas seriam essas? As 3 mais normais, obviamente serão os 100 metros, os 200, e esta feta dos 4 vezes 100 metros, mas ele ainda estava a pôr em cima da mesa, se obviamente fosse selecionado para isso, os 4 vezes 400 metros, que não é de toda uma prova que ele gostaria, treinado para fazer. Mas olhando aqui, pôs 100 e 200 em específico, e talvez até mais pôs 100, que talvez possa haver mais, aqui uns adversários mais competentes, acho que vai ser uma prova muito interessante. Estive outro dia, ontem, ou anteontem a ver, eu acho que há, não sei se são 8 ou 9 atletas, abaixo dos 9,80, ou dos 9,90, o Lyles não é o mais rápido, apesar dele ter agora, ele agora em Londres fez personal best, nos 100 metros, mas ainda não é o mais rápido, e acho que vai ser ali os 100 e os 200, os 200 à partida, deverá ser um, deverá, e é por natureza, a distância onde ele está muito mais confortável, é ali a praia dele, os 100 metros, vai ser muito interessante, ele tem vindo aqui numa curva ascendente, e pelos distos, onde é o ponto mais fraco dele, é mesmo o arranque, daí os 100 metros serem, serem onde ele tem, entre aspas, mais dificuldades, mas mesmo isso parece estar a melhorar, e eu acredito que se ele afinar ali, muito o arranque, torna-se quase um atleta imbatível, nos dias que correm, por isso pronto, aqui o Noel Lyles, vamos ver se consegue duas, uma, duas, três, ou quem sabe quatro medalhas, vamos ver o que é que dali vem, e depois passamos aqui, da distância mais curta, no atletismo, para a distância mais comprida, passamos aqui dos 100 metros, para a maratona, como estavas a dizer há bocadinho, isto deverá ser uma maratona, muito quente, até por uma razão, eu acho que até vai ser, agora não tenho a certeza das datas, posso estar aqui a cometer uma gaf, mas pronto, como estávamos a dizer, o Samuel, corre no dia 9, os samuéis, bem da verdade, porque, o Samuel Freire, também está apurado, a gralha nossa, devíamos tê-lo referenciado anteriormente, os homens correm no dia 9, e as mulheres dia 10, e vai haver a maratona, o Maratona Portu, que é a maratona aberta ao público, e eu não sei se é entre este, vai ser corrida à noite, eu agora não sei se é corrida no dia 8, ou se é no dia 9, entre as duas maratonas, talvez seja, mesmo a nível logístico, já que as estradas têm que estar fechadas, talvez seja entre dia 9 e dia 10, e é corrida já à noite, também por causa da temperatura que vai estar, vai ser uma maratona muito quente, e além disso, como já tínhamos falado em off, tem uma altimetria parva, acho que é mesmo aqui o termo, ali entre, eu se não me engano, é até entre o quilombo 30 e o quilombo 35, é onde acumula a maior parte, passo a expressão do acumulado, e vai ser muito interessante, e eu acho que mesmo por causa disso, quanto é que é, mais ou menos? Eu daqui a nada já posso ir pesquisar, depois passo da bola aqui, mas se não me engano, andava, era mais, não quero mentir, mas não sei se era para uns 300 metros de acumulado, ao longo da maratona, que é uma coisa... Espera aí, 300 metros de acumulado? Ah, toda a maratona? Ou só nesses 5 anos? Na maratona toda, mas sendo que nesses 5, eu acho que é o bolo, e aliás, até estamos a falar isto, quem até, falou bastante disto, foi o treinador dos dois chamoés, voltando aqui, o António Sousa, eles já fizeram lá um teste do percurso, de parte do percurso, e pronto, e o acumulado não é nada simpático. Dito isto... Acho que vai ser interessante para a competição. Sim, e era aí que eu ia chegar, eu acho que este, o calor aliado a esta altimetria, eu acredito que isto vai ser um nivelador aqui dos atletas. sabemos, é inegável, os atletas africanos são muito mais fortes, o Samuel, num dia bom, está a competir pelos primeiros lugares europeus, mas eu acredito que este calor e esta altimetria, aliados às vezes a um pacing da prova um bocado mais deficiente por parte dos canianos, quem diz canianos, eritreuses, ou pronto, os africanos, possam abonar em favor dos europeus. E americanos? Sim, dos americanos. E é o que já mente se vê, vou dar aqui um exemplo um bocado aleatório, mas na corrida de Boston vê-se que os americanos já mente ficam bastante bem classificados, mesmo por causa de... e agora olhando aqui para uma prova de campeonato, uma prova de jogos olímpicos, a profundidade a nível de africanos é sempre mais baixa, obviamente só podem ter lá dois ou três consoante os rankings, o que também é uma ajuda. Por isso, pronto, eu tenho aqui um hot take, eu acho que num dia bom o Samuel, quiçá, pode estar ali num top 10, top 15, seria brutal. como sabemos, pronto, isto foi público, ele aqui a meio do treino teve ali uma lesão, ressentiu-se um bocado, teve ali uma, duas semanas um bocado a meio gás, mas aparentemente, e pelo que eu tenho visto no Strava, tentado agora a todo o gás e a dar-lhe nestas últimas semanas, a coisa parece estar bastante bem. E está pesquinho. Sim, e está pesquinho. Por isso, pronto, espero daqui um bom resultado e nós obviamente vamos estar a torcer aqui por ele. E já temos aqui meio averbado, foi ele próprio até que se chegou à frente na altura, depois dos jogos, o Samuel tem que ficar outra vez para relatar. Vai vir cá, vai vir cá. Não só a prova. Não vai estar com ele. Sim, sim. Não só a prova. Quero ser em Portugal, convém. E ele também não vive longe, por isso vamos lá ter... Não vive longe não, é verdade. Eu pessoalmente estou muito curioso, não só, obviamente, com o relato da prova em si, mas também com todo este treino, com estes últimos meses, especialmente com este revés da lesão. Será que ele se quis juntar ao grupo dos coxos de Carcavelos? Olha, quem sabe, está a ganhar fave. foi isso, foi isso, foi isso, foi isso que ele quis fazer. Foi isso que ele quis fazer. Está a ganhar fave. Pronto, e passando aqui da maratona, e como estávamos a referir há bocado, os 1500 metros, hoje em dia, acho que até é das modalidades mais apelativas no atletismo. Acho que sim. nem que seja aqui pelo Jacob Ingebrigtsen e todas as polémicas em torno dele. E acho que vai ser uma prova também muito interessante porque o Jacob houve uma altura que era praticamente invencível, mas a verdade é que nos últimos anos, ok, tem sido em situações pontuais, mas tem termido de ir ali, especialmente se os adversários lhe apanham ali as manhas a nível de ritmos e de pacing, vai ser muito interessante. Uma prova onde pode haver muita estratégia mesmo. Sim, exatamente. É impressionante como é que em três voltas e meia à pista há ali tanta estratégia. Sim, eu tenho falado e já falei muitas vezes com atletas de 800 metros, mesmo assim, mesmo até em 800 metros consegue haver estratégia quanto mais em mil e quilos. Em 5 mil e 10 mil, acho que já, como se costuma dizer em bom português, já há por 14 torço um bocadinho o rabo. Pode haver uma prova que flui mais. Pode haver muita estratégia, mas nos 10 mil já é muito complicada de ter estratégia. Sim, sim, acredito que sim. Pronto, como temos sempre aqui a referência do Jacob, mas depois temos o Kerr do Reino Unido e dos Estados Unidos, um rapaz também, que é o Nuguse, que também tem feito marcas brutais este último ano. Eu acredito que possa aqui ser entre estes últimos três. No entanto, há aqui também a fazer uma menção bastante honrosa ao Isaac Nader, que no último ano tem estado um nível brutal. Tem dado sempre ali à porta do pódio, quinto, quarto lugar. Inclusive, houve aqui provas que fez quarto lugar, onde ali nos últimos 200 metros foi claramente destrovado, não estava numa posição boa e mesmo assim ainda conseguiu recuperar lugares para fechar na quarta posição. então, por isso, estávamos aqui... Ele tem uma mentalidade de vencedor. Era isso mesmo. Portanto, acho que vai chegar lá. Das vezes que eu ouvi falar e também gostávamos de ouvir falar aqui no podcast, temos que tentar agilizar isso. Sim, sim, sim. Vê-se que há uma pessoa que vai com muita confiança para a prova. Ele vai para a prova, isto é para fazer pódio e, convenhamos, hoje em dia está com um nível para isso. Por isso, podemos também ter aqui uma surpresa com o Isaac. Passando aqui para os 400 metros barreiras, também tem sido... Eu tenho os visto nas provas da Liga Diamante. Temos aqui o recordista do mundo, o Casper Warhol. Mas a verdade é que o brasileiro Alisson dos Santos tem-lhe dado muita luta e já houve aqui Ed Tuetos, confrontos diretos entre os dois que ganhou o Alisson. Por isso, o Arholm ouveu uma altura e foi... Eu não sei se... Acho que não foi nos Jogos Olímpicos, mas o Arholm quando bateu o recorde do mundo dos 400 metros barreiras, foi-lhe por uma margem brutal. Foi quase um segundo. Foi uma coisa que nem faz sentido quase no atletismo. Mas a verdade é que ele tem tido muito... Eu acho que o... Tem tido aqui agora bastante competição e vai ser também uma prova bastante interessante. Passando... Olhando para os 400 metros barreiras das raparigas, a Fencaball aí já parece que não tem... Corre quase sempre sozinha. Parece que não tem... Vai ser um passeio. Por isso é que... Nem quase nem vale a pena para... A não ser que caia. Sim, sim. E mesmo assim, se calhar ainda se cair ao início se calhar ainda tem margem para ir buscar as adversárias. Agora aqui nos 400 metros barreiras masculinos vai ser... Acho que vai ser muito interessante afinal. Vamos ver. Esperemos que sim. E agora aqui a nível de medalhas para Portugal. Queres arriscar alguma? Vítor? Alguma previsão? Pegando aqui um bocadinho... Eu sei que é uma modalidade que não me ensinámos e passámos a bola ao tricaste mas eu gostava muito de ver... Tenho esperanças que no triátil consigamos alguma coisa de gira. Não vou arriscar nomes mas acho que sim. Pá, o Pichardo só acho que dificilmente não consegue um pódio. Correndo mal? Sim. Só correndo mal é que não. Exato. E que não é difícil correr mal às vezes no triplo salto mas pronto. eles é um bocado é esquisito dizer isto mas eles têm muitas tentativas não é? Portanto mas pronto é questão isto corre ali um mal de dois saltos seguidos e pode estragar o resto da prova. Mas o Pichardo com certeza o Isaac Nader acabámos de o referir pá se não for agora vai ser nos próximos. Confio nisso. Confio nisso. Estamos a falar só de medalhas mas tenho esperança que o Samuel consiga um diploma. Sim. Era um resultado pá agora é preciso dizer uma ageneira mas do caraças vamos dizer do caraças sim subscrevo totalmente agora a Filipa que é um nome pronto falámos já há bocado e não tínhamos aqui na nossa lista é um grande nome vamos ver vamos ver pronto não sei diz-me tu mais sim eu quanto o que acabaste de referir estamos totalmente alinhados quem sabe aqui a Agatha Sousa como referimos ela no ano neste ano no civil está em quinto lugar do ranking mundial por isso está mais que está com mais que nível para lutar pelas medalhas por isso novamente isto muito depende se às vezes ali os primeiros saltos não entram pronto estraga logo estraga logo ali toda a sequência mas também pode ser que a Agatha Sousa consiga consiga fazer uma brincadeira gira pronto e obviamente aqui atendendo aqui à nossa ignorância face às outras modalidades acabamos de estar aqui mais mais fechados e centrados no atletismo e no endurance de certeza que há aqui uma série de outros atletas nas outras modalidades com nível mais suficiente ainda agora na natação ah sim opa também temos Diogo não Diogo é Diogo que agora eu sei que é Diogo mas não mas sim mas tenho ideia que sim esse rapaz é uma máquina por isso pá de certo e aqui pronto é mesmo não há outra maneira de dizer é mesmo a nossa ignorância face às outras modalidades e obviamente não faz sentido estarmos aqui a esticarmos em em temas que obviamente não não conhecemos mas acho que ainda mesmo andando pelo pouco que nós conhecemos mas natação eu sei que em marcha já fomos melhores mas natação em marcha em lançamento do peso ou do disco agora estamos a escapar mas tivemos um excelente resultado nos europeus pá nestas modalidades pelo menos um diploma provavelmente acho que somos bem capazes de trazer ou eles trazerem para nós sim sim olha estava aqui a ver é o Diogo Ribeiro na natação Diogo Ribeiro exatamente pronto sim e acho que são estas as nossas entre aspas previsões aqui no comentadores de excelência que nós somos de bancada de secretária neste caso e estaremos aqui daqui a duas semanas duas semanas estou a ver aqui que até hoje sim duas semanas a partir do atletismo já está fechado por isso estamos aqui duas semanas para ver a qualidade ou a falta de qualidade das nossas previsões e aí faremos uma é a culpa do que é que falhámos e aí preparamos o nosso currículo e se for a voz podemos ir assim fazer umas substituições ali uma portinha RTP2 Eurosport e afins ou para as casas de apostas também ah claro bem malta nós avisámos que este episódio ia ser mais curto acho que conseguimos fechar quase em menos de uma hora vamos falar só aqui um bocadinho sobre recomendações Luís fala aí sobre a tua que honestamente eu subscrevo totalmente sim a minha recomendação surpresa surpresa é ver os Jogos Olímpicos não falta alternativas para ver a RTP1 e 2 já falámos já houve situações no passado em que malhámos na RTP por falta de cobertura mas a verdade é que e eu ontem até estava atento a isso na RTP1 ou 2 eles têm estado sempre a tentar cobrir as participações dos portugueses eu não te quero mentir mas eu acho que houve isto em qualquer lado que eles vão fazer uma cobertura eu não sei se no conjunto dos dois canais é de 10 a 12 horas diárias eu tenho ideia 10 ou 12 horas diárias no conjunto dos dois canais na cobertura aos Jogos Olímpicos e eles têm andado ainda ontem ao final do dia andavam ali a saltar de modalidade em modalidade o sucesso estava a dar o surf estava a dar tênis de mesa também chegou a dar o tênis normal convencional em pares e eles andam ali a saltar de um para o outro consoante as participações dos portugueses por isso estão a fazer um trabalho 5 estrelas aí a própria Eurosport tem estado também a transmitir não sei dizer se a Eurosport 1 e 2 talvez seja também os dois canais consoante a programação que tiverem e depois para quem tiver a aplicação Max que antigamente era HBO Max agora chama-se o Max é até uma aplicação nova e esse aí é fantástico porque literalmente tudo o que está a acontecer nos Jogos Olímpicos está lá eu ainda ontem à noite fui ver estava a dar para aí consegues escolher a modalidade sim sim consegues filtrar por modalidade e ontem acho que estavam uns 15 streams ao mesmo tempo dos vários desportos que estavam a acontecer consegues ir ver tudo para trás tens a calendarização toda por isso obviamente isto é um serviço streaming à parte e eu agora não sei eu sei que na altura do Tour de France era basicamente pagavas um extra 3 ou 4 euros para aceder à secção de desporto eu como ainda tenho isso ativo não sei se estou a beneficiar desse extra ou se faz parte da subscrição normal da Max eu não tenho o HBO Max ou Max portanto não sei responder honestamente mas por exemplo se estiverem com vontade de acompanhar outras modalidades em que não estejam os portugueses obviamente e estiverem dispostos também agora só durante um mês a pagar esta subscrição obviamente está sem comentários ou está com comentários em inglês mas pelo que eu tenho visto vale mesmo a pena por isso pronto fica aqui a minha sugestão ver os Jogos Olímpicos em que plataforma for mas é agora durante estas 3 2, 3 semanitas vale a pena eu por acaso estava aqui a ver se eles tinham algum mês de trial mas eles se calhar agora devem ter tirado sim se não perdiam a negociata toda agora e é o que tu dizes são pelo que eu estou aqui a ver são 8 euros por mês mais 5 euros do add-on para ver de desporto é isso exatamente que neste momento estão a fazer publicidade aos Jogos Olímpicos pronto eles chamam-lhe sports add-on mas que depois me mencionam aqui hola pink games e afins malta estou a ouvir isto em inglês peço desculpa mas pronto é isso malta eu honestamente era para fazer a mesma recomendação que o Luís ou melhor era para deixar foi o Luís que sugeriu esta recomendação mas se não tiverem nem aí como se diz no Brasil em relação aos Jogos Olímpicos e quiserem ver outra modalidade tem a mentalidade receiver a minha modalidade receiver desculpem a série receiver da Netflix estreou há umas duas semanas é exatamente o mesmo estilo que a série quarterback também já foi aqui referida por nós portanto futebol americano puro e duro desta vez obviamente pelo nome dá para perceber-me bem em vez de focarem-me na posição de quarterback focar-me na posição de receiver na ponta oposta basicamente exatamente a qualidade é basicamente o quarterback passa ao receiver tipicamente a qualidade continua tudo lá a série quarterback já tinha sido bastante boa na minha opinião mesmo às vezes não percebendo metade do que eles são pálidos a dizer a nível de estratégia e afins no futebol americano mas é uma modalidade já partilhei aqui que sempre gostei de ver a nível de filmes e afins não sei porquê mesmo que não a acompanho e a série está muito fixe está mesmo muito boa é mais um bom trabalho da Netflix à volta do desporto e que esperemos que continue e que se deixe de séries da tanga que anda a lançar ultimamente nos últimos anos já pronto Luís e tu ainda tens lembra-me aqui de outra recomendação podia ser como é que nos podíamos esquecer aqui da grandiosíssima volta a Portugal que está a acontecer agora desculpa agora ia-me rindo porque eu notei aí um travo um travo a ironia não mas por acaso é chamada por muita gente a grandíssima pronto sendo a prova a carreira pronto está agora a decorrer no sábado passado foi a subida à Serra da Estrela novamente está com um bafo monumental agora sim foi um atleta que foi para o hospital sim mas que pelos vistos já não estava já não estava propriamente em condições já nas últimas etapas mas é um atleta de renome tem feito muito bom trabalho nas últimas edições da volta pronto fica aqui novamente a RTP1 se não me engano a RTP1 tentada a fazer a transmissão da volta aqui bate-lhes um bocado porque ainda nesta última nesta etapa da subida à Serra da Estrela basicamente começou no Crato e pronto passando pela Covilhã e a subida à Torre a prova deve ter o quê? umas 4 horas quem sabe e aquilo devia ser 120 120 130 não sei quantos quilómetros seja mas basicamente a transmissão começou quando faltavam 30 quilómetros para o final da prova a principal etapa de toda a volta sim mas eu percebo todas as todas as edições todas as etapas a transmissão só começa quando a prova já vai a mais no meio não percebo por exemplo olhando para a volta à França aquilo começava ao meio-dia e meia a uma começava a ir a transmissão até ao seu término mas aqui na RTP agora não sei se por exemplo na RTP Play se por acaso estará a ser transmitida à prova na íntegra é assim eu costumo receber eu tenho a RTP Play instalada no meu iPad e costumo receber notificação quando eles começam a transmissão e aquilo costuma ser as etapas começam ali pela volta da hora de almoço não é? sim uma hora mais coisa menos coisa eu costumo receber uma notificação por volta dessa hora da transmissão como sou pode ser que será que é só na RTP Play eu iria dizer outra coisa será que a transmissão da etapa não começa na RTP 2 não por acaso esta da volta desta etapa da subida à serra eu andei à procura não procurei na RTP Play é verdade mas nos canais no RTP 1 e 2 não interessa eu estava a gozar um bocadinho mas a verdade é que a volta a Portugal é também um dos principais acontecimentos que nós temos a nível de esporte no país e não transmitem tudo já não entendo às vezes é o que é começámos assim que a RTP neste momento não temos a cá em baixo mas pronto tem a Benesse que está a fazer um trabalho fantástico com os jogos por isso passa e terminamos não é se calhar e terminamos malta vamos fechar então tal como o Luís disse provavelmente obviamente aqui o mundo do atletismo neste momento está todo focado nos Jogos Olímpicos portanto daqui a duas semanas falaremos aqui um bocadinho e analisaremos o que é que o de bom e vamos ter que analisar o de mau ou de menos bom ou de menos bom exatamente porque é verdade o de mau o estar lá já é bom exatamente a não ser que haja aqui alguma má atitude ou qualquer coisa assim o estar lá já estão no topo mas já estão no topo mundial são referências para todos os nós exatamente portanto esperem um próximo episódio novamente focado nos Jogos Olímpicos esperemos que pá pelo menos já tivemos aqui uns comentários sobre o episódio das férias e afins esperemos que ao menos estejam a manter alguma corrida aí pelas vossas férias e se não estão de férias esperemos que tenham a manter algum nível de esporte está mesmo e que estejam a aguentar com este calor eu e o Luís estávamos a falar eu fui correr de manhã não apanhei uma chufada por sorte é pá mas um bafo um senhor bafo mas pronto hidratem-se bem é outra recomendação hidratem-se Luís e malta isto contra mim eu falo mas é assim eu não tenho não tenho propriamente não faço treinos longos ok os meus treinos longos nos meus últimos meses meses longos meses já antes de ser atrapalado e afins o máximo que eu fiz foi uma hora e dez ok portanto não há aqui grande coisa e tirando os treinos de séries que às vezes pronto podem até estender-se ali uma hora e vinte de duração entre paragens e assim caí sim dou um golo d'água e afins quando troco ténis ou coisa parecida eu nos treinos corrida contínua eu não bebo água para quê? é uma hora e dez não há necessidade Luís hoje eu parei num chafariz para dar um golo d'água tal era a umidade no ar e corremos já cedo por natureza o pessoal só pode correr a meia da tarde ou a meia da tarde era eram sete e pouco da manhã sete da manhã sete e pouco o que já que às vezes até vamos mais cedo mas mesmo assim mostra bem o nível de umidade que estava no ar não sei que temperatura é que estava mas estava muito a calor estava muito a calor estava horrível e pronto malta é isso continuem a deixar o vosso feedback nós apreciamos e continuem-nos a acompanhar e esperemos que de qualquer forma setembro de ter um tom de férias desejamos-nos umas boas férias e que tenham o nosso podcast sempre como companhia é verdade e daqui a pronto vemos daqui a 15 dias esperemos estar aqui a comentar algumas medalhas conquistadas pelos portugueses e por isso pessoal até lá até daqui a 15 dias fiquem bem tchau tchau até o próximo episódio